Olá, meus naticos! Para começar às 5 horas da manhã, vamos fazer uma operação de pele daquela maquiagem baladeira. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como é que eu preparo a minha pele, tá? E começamos aí com água e vamos de sabonete. Gente, eu amo esse sabonete da Dermachine porque ele deixa a pele com um toque bem aveludado, ele não irrita, não arde os olhos, então eu gosto muito de usar esse sabonete pré-maquiagem, tá? Então aí eu lavo meu rosto, como vocês viram aí, bem lavadinho, bonitinho, né? E em seguida eu venho com o rifador com a água e enxago, retirando todo esse sabonete do rosto. Vamos aí enxugar o rostozinho com a toalha e agora eu vou com um esfoliante. E esse daí é o gel esfoliante com pedras vulcânicas da Dermachine também, que é sensacional. Eu vou passando aí em todo o rosto, tá? Fazendo massaginha e você sente a areazinha que esse esfoliante tem. Eu fico massageando o rosto aí por uns 3 minutinhos, venho com o nosso borrifador com a água novamente, em todo o rosto, se afogando e retiramos aí todo o gel esfoliante, tá? Pra dar seguimento aí na nossa maquiagem, né? Mais um pouquinho de água pra retirar, a gente tem certeza que retirou todo o esfoliante, né? E vamos aí com o nosso 3 em 1 Vitamina C da Maxi Love. Já tem resenha desse sério pra vocês aqui no canal, certo? Bonitinho, lá eu conto tudo que eu tô achando esse sério, eu tô completamente apaixonada por ele e nossa pele agradece. Passo o sério aí em todo o rosto, né? Ele tem um toque aveludado e abano um pouquinho, né? Poder ele secar, ele tem secagem rápido. E vamos lá para o nosso hidratante. Esse pote é horrível de abrir, mas a gente consegue abrir, tá? Passo ele em todo o rosto também, né? Pra dar aquela hidratada no rosto. Esse é o meu ritual. Antes da maquiagem e dizer a vocês, 5 horas da manhã é a hora que eu começo toda a preparação pra gravar vídeo, né? Depois do hidratante, vamos de primer, certo? Em todo o rosto. Esse daí também é da Maxi Love. Eu gosto muito da linha da Maxi Love. A base da Maxi Love que eu tenho aqui é aquela que me deixa com o rosto laranja, mas eu vou usar essa aí da Ruby, tá? Gente, essa base da Ruby, eu acertei o tom certinho da minha pele, tá? E só que ela só serve pra mim pra gravar vídeo. Pra eu usar durante o dia, aí eu fiz o teste, né? Eu fiz até um ao vivo no Instagram, tirando a base, explicando a vocês. Pra eu ficar com ela durante o dia, pra mim ela não serve. Porque é uma base que, se você suar, meu amor, ela derrete no seu rosto e ela transfere para o papel, tá? Então eu só uso mesmo essa base pra gravar vídeo. E dessa vez eu acertei no tom da pele certinha pra vocês. E eu gosto de passar a base com a esponjinha, com o pincel, tá? E depois a gente vem aí com a esponjinha umedecida aí pra espalhar totalmente a base, né? Eu gosto de fazer assim. Pózinho, tá? Também eu sei que você me perguntou muito. Ah, Lili, por que você não passa o pó com o pincel? Porque já é costume meu, eu já me acostumei a passar o pó com a esponjinha, tá? O pincel eu uso mais pra fazer o contorno, como vocês estão vendo aí. Então eu pego meu pincel chanfrado, meu caboclo chanfrado, e venho fazendo todo o meu contorno com pó escuro. Eu passo simplesmente na linha da bochecha, esconder a papada, tá? Na testa e no nariz, fazendo aí o contorno do rosto. E em seguida eu venho com a esponja e passando aí com o pó, tá? Com o acido da esponja e depois a gente vem aí com o pincel, tá? Eu gosto de fazer assim, depois que eu passo tudo, eu venho com o pincel tirando todo o excesso do pó. Já é costume meu fazer isso. Depois do pó, a gente vem agora com o nosso blush, paletinha de blush, tá? Eu vou pegar essa cozinha e passar no rosto aí com o pincel. Dessa vez ficou parecendo que eu tomei um tapa no rosto, mas aí depois eu consegui contornar tirando com o pincel de pó. Peraí, prontíssima, veludada maravilhosa aí do jeito que eu gosto, não muito rebocada. Vamos para o terrível pó banana. Pois é, gente, eu ainda não me acostumei com pó banana, certo? E eu tenho medo de passar e quando eu for tirar, ficar parecendo que eu usei Dona Benta no rosto, neste nível, né? Então assim, a gente não tem muita prática e vai tentando trazer para vocês. E eu sempre gosto de fazer coisas práticas e mais fáceis para quem não tem experiência com maquiagem, tá? Pó banana no rosto e vamos lá para a nossa sombra. E hoje eu resolvi fazer um roxo, um olho roxo, né? Vamos lá, eu começo aí com a sombra rosa no côncavo e vou esfumando essa sombra bastante, tá? Delicadamente com o pincel. Eu vou esfumando aí, eu passo em toda a pálpebra até a metade, né? A sombra e venho esfumando ela. Eu não quero que esse rosa apareça muito não, mas eu quero que ele dê um fundo no rosto que eu vou colocar. Então aí eu fui passando toda a sombra com o pincel, esfumando bem o olho para não ficar marcado. E em seguida eu vim com minha paleta e peguei a cor mais roxa que eu tinha escura, né? E fui passando no cantinho da pálpebra e subindo o pincel e esfumando, tá? E puxando até o restante do olho. Eu fui fazendo assim, no cantinho da pálpebra e puxando para o centro e esfumando. Minha intenção não era subir muito essa sombra roxa para cima, não, tá? Para o lugar onde está o rosa, não. Era mais para ficar no centro. E eu vim com uma sombra branca, coloquei aí no cantinho do olho, certo? E com o pincel que eu esfumei a sombra roxa, que eu não sei mais qual foi o pincel que eu peguei, eu vim, continuei a espumar, mesmo sujo, para poder não ficar aquela sombra branca marcada entre o roxo e o branco, tá? Então eu esfumei bem aí. Passei uma sombra clarinha, um rente à sobrancelha, né? Como se não estão vendo. Limpei o pó banana, deu super certo. E na hora de delinear eu pensei que eu tinha quebrado a ponta do delineador. Mas não, a tampinha, que ele faz um cric que não saiu, né? Gente, eu estou amando usar esse delineador caneta. Está sendo o mais fácil para mim, tá? Se eu souber, eu tinha comprado antes. Porque, como eu não tenho muita coordenação motora, né? Sai tudo tortinho. Então a caneta, eu sinto mais firmeza para fazer o delineado. Então, para mim, foi a melhor coisa. Foi R$10,00 bem dado, né? Porque eu comprava do outro tipo. Então a caneta, para mim, foi a melhor coisa. Gente, eu estou com quatro máscara de cílios aqui e tudo seca. Porque eu esqueço de colocar soro nelas. Então eu tenho que ver qual é que está funcionando para poder usar. Eu não gosto muito de cílios por tiço, mas eu vou tentar trazer um dia para vocês eu colocando cílios. Então você vai dar muita risada, porque geralmente eu colo o olho, tá? Então vamos ali de lápis na linha d'água. Agora é para ter passado o lápis primeiro, para depois passar a máscara de cílios. Mas eu sou dessas, tá? E passei mais um pouquinho de sombra clarinha e fui acertar minha sobrancelha. Eu tenho que fazer o retoque da microbrick pigmentação, porque já está na hora, tá? E agora eu vou preparar o outro olho e já volto para vocês com o resultado. Bom, meus amores, e esse foi o resultado aí, tá? O olhinho pronto e agora só falta o batom. E eu estava aí vendo se eu ia colocar o batom roxo ou se eu ia colocar um batom vermelho. Mas eu fui no roxinho, tá? Gente, eu sou apaixonada por esse batom da Vivá e pena que eu não acho ele mais, tá? Porque ele é um batom mate. E eu amo o batom mate. E essa cor é simplesmente linda. Eu tenho esse batom vermelho que é da Max Love. Eu amo a cor dele, o vermelho que ele dá nos lábios. Ele ainda ajuda a aumentar mais ainda os lábios. Mas só que ele não é mate. Então ele fica um pouco pegajoso e me dá agonia. E eu nem uso muito ele, tá? Minha mãe odeia esse batom roxo, como vocês sabem. Bom, meus amores, aí está aí a maquiagem para vocês prontíssima, tá? O que é que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês estão gostando dos vídeos assim, desse jeito, narrado, né? Eu mostrando a vocês como é que eu estou fazendo. Ou vocês querem que eu faça o passo a passo falando? Fale aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber. Maquiagem prontíssima, cabelo pronto. Agora vamos lá gravar vídeo, né? Uma hora para fazer essa maquiagem, deu tudo certo. Eu amei o resultado que deu. Cada maquiagem que eu faço, eu me surpreendo mais ainda. Então é isso aí, meus amores. Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus que eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.